Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é um bate-papo que eu vou ter com vocês de um vídeo que vocês estão me pedindo há muito, muito tempo que era eu contar um pouco da minha trajetória e lembrando galera, que eu vou contar a minha trajetória até 2010 porque depois de 2010, que foi o lançamento do meu ProModel tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa pelas redes sociais então, para eu encurtar esse vídeo, que já vai ser muito grande eu vou contar um pouco da minha trajetória na patinação das coisas mais marcantes que eu tenho na minha cabeça até hoje, até 2010 então, esse vídeo, eu não sei em quantos minutos ele vai ter então, a primeira coisa que você faz, que eu sei que você vai esquecer no final já deixa seu like, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever se quiser também, pausa o vídeo agora e vai fazer uma pipoquinha ou pegar um amendoim, porque senta aí na cadeira, se ajeita, que lá vem história fechou? e é isso, se você já preparou a pipoquinha, tem um amendoizinho ou qualquer outra coisa vamos começar agora esse bate-papo a primeira coisa que eu pensei foi cara, como que eu vou falar tudo isso, sabe? e aí, de que forma? tem pessoas fazendo documentário ao meu respeito eu ajudo eles, só que já fazem quatro anos que estão fazendo um documentário e até agora não saiu e aí eu falei, cara, essa quarentena todos nós estamos passando por esse isolamento social então, eu achei que agora era a hora perfeita de eu falar com vocês, dos meus inscritos no canal do YouTube que já me acompanha contar um pouco da minha trajetória pra vocês de amigo pra amigo porque eu vou contar coisas aqui pra vocês em teoria íntimas de foro íntimo, então é como se a gente se tornasse mais amigo mais íntimo, entendeu? então, vamos sem mais delongas já tá com a sua pipoquinha, tá com tudo como eu falei vamos conversar esse bate-papo de amigo pra amigo do zamba pra esses inscritos que faz esse canal acontecer então é isso quando eu tinha mais ou menos de sete pra oito anos eu ganhei um presente da minha madrinha então não foi nada especial já disse isso em várias entrevistas nada especial eu fui e ganhei o patins da minha madrinha um patins do Carrefour de plástico foi um presente e eu nem me liguei muito com isso só que o meu irmão, o Thiago ele já andava de patins e cara, meu irmão era sinistro no patins tipo assim, ele era o mais rápido da rua e tudo só que eu e meu irmão a gente sempre foi tipo eu sou o caçula, né? ele é o mais velho sempre foi de disputar as coisas e aí, cara, a gente disputava tudo eu falei, mano, eu vou começar a ser mais rápido no patins que esse menino aí e aí começou nisso eu ia pra rua e a gente morava numa rua sem saída pra ver quem que ia até o final da rua mais rápido e aí, cara, meu irmão tinha um patins muito legal com roda de borracha, um Blade Runner e eu tinha um patins SBC-X e aí, cara, eu comecei a ficar muito rápido a milhão com patins, tá ligado? e aí eu comecei a ficar mais rápido que o Thiago era da hora e aí, infelizmente em mais ou menos um ano de patinação eu aprendi muitas coisas com o meu irmão ele sofreu um acidente de patins ele foi atropelado por um Fusca bateu de frente com o Fusca então, meu irmão teve problema no joelho e aí ele parou de patinar e eu continuei patinando e aí, o que que aconteceu? eu senti que a minha galerinha da rua toda esfriou começou a parar de andar de patins e eu, tipo, a padaria era perto do meu prédio eu morava já nos prédios do Jardim Paulista a padaria era perto do meu prédio e, tipo assim, eu ia na padaria de patins aí eu ia no supermercado de patins aí eu ficava de patins no pé e aí, cara, eu fui começando a perceber que eu era um completo viciado só que o que que era meu mundo da patinação? a minha rua só isso era a minha rua e aí, como eu era muito novo eu já tinha 10 pra 11 anos eu era muito novo e já tava patinando super bem eu não conhecia o mundo da patinação eu tava preso ali naquela bolha nos prédios do Jardim Paulista na minha rua e aí, foi o primeiro up que eu dei quando um papel vê se pode, cara uma panfletagem lá nos prédios do Jardim Paulista na quebrada de barueria entrou debaixo da porta e tava escrito assim corrida de patins no shopping tamboré aí a minha mãe falou eu vou te levar lá, Felipe porque você patina muito rápido e vamos que vamos só que eu tinha um patins horrível tipo assim não era um patins horrível mas pra uma corrida eu teria uma grande desvantagem foi aí que foi uma das coisas que se tornou especial e marcante eu agradeço muito a minha mãe que no Natal de 96 no Natal de 96 ela pegou e comprou pra mim um BX6000 e nós tínhamos uma condição de vida bem difícil a minha mãe criou eu e o Thiago sozinha batalhadora e aí, eu nunca vou esquecer ela foi no shopping e comprou um patins pra mim tipo, com o décimo terceiro inteiro dela então, isso foi uma das coisas assim, que me marcou a minha mãe pegar o décimo terceiro dela e me dar um BX6000 e aí, eu fui pra tal corrida no shopping tamboré cara, ganhei fui, a primeira corrida ganhei então, eu me tornei um corredor de patins cara, comecei a correr aí fui campeão paulista eu cheguei a ser vice-campeão brasileiro dos 10 quilômetros então, eu era o garoto dos patins de correr só que, nesse meio tempo que eu era o garoto dos patins de correr que eu era muito novo e saí daquela bolha dos prédinhos do Jardim Paulista e da rua eu comecei a conhecer uma galera style de Jandira o Vandeco a galera do Jardim Silveira o Wendel era um cara sinistro e aí, eu conheci o Daciel e aí, a gente começou a andar na rua então, da corrida eu me tornei meio... antes da corrida eu era o cara tipo treinar em circuito sprint tudo, cara treinar corrida de patins é disciplina e aí, eu comecei a ficar rebelde tá ligado? comecei a ficar rebelde o que que era? catar rabeira catar rabeira descer todas as ruas da cidade sair pra patinar 11 da noite voltar 6 da manhã então, foi aí que eu conheci essa galera o Daciel o Vandeco cara, tem até uma curiosidade eu e o Daciel meio que não se bicava tá ligado? tipo, ele achava que eu era mó playboyzinho que eu tinha um BX6000 ele tinha um Blade Runner com base de alumínio aí, nos topos da ladeira ele ficava velho, que rolamento que é o seu? aí, eu falava ah, meu rolamento é a Back 7 aí, ele pegava e falava velho, meu rolamento é a Back 1 mas eu limpei com gasolina e aí, cara a gente ia descer as ladeiras eu nem descia patinando descia normal, né? só descia o Daciel patinava até esse lado de cima pra acompanhar a gente mas, o Daciel, cara ele era o cara mais louco que tinha nas descidas e aí, ele sempre mantinha, né? então, a amizade minha e do Daciel começou meio que nessa, né? um querendo ser melhor que o outro sempre foi assim um querendo ser melhor que o outro e uma curiosidade até nos dias de hoje as pessoas chegavam e falavam assim ô, quem que é melhor de vocês dois aí? você ou o Daciel? aí, eu falava não, cara mó humildade não, não o Daciel, cara o Daciel, ele é tipo patina bem melhor do que eu tá ligado? aí, o Daciel falava não, não eu patino melhor do que ele tá ligado? mas aí, foi essa época que eu conheci o Daciel e aí aconteceu isso que eu tô falando eu tô resumindo do resumindo e aí, aconteceu que um dia os mesmos rolês de sempre é, rabeira, descer, descida andar que nem louco pela cidade rabeira, descer, descida andar que nem louco pela cidade aconteceu que a gente tava no centro de Barueri na rodoviária e aí, a gente conheceu o Alex o apelido dele era Babalu ele tinha um sabotejo na época e nós vimos assim ele num caninho de chão dando um royal cara que absurdo tipo assim a vida parou tá ligado? a vida parou falei mano o que o maluco fez de patins no pé ele deslizou no corrimão é isso mesmo? então abriu mais a minha mente de prédio de Jardim Paulista e Barueri e ficar patinando com a galera tá ligado? falei cara que louco e aí cara durou uma semana eu e o Daciel os moleques a gente acabou com os nossos patins de urbano a gente tirou a roda do meio furou pra pôr cadarço porque patins de estrito tinha que ter cadarço furou pra ter cadarço e começamos a tentar grind cara a gente simplesmente detonou patins mano eu detonei meu BX6000 detonei e aí nisso o que que aconteceu? eu era de uma equipe chamada Revengers de corrida eu comecei a ficar esse garoto mais rebelde mas eu não deixava de ir nas corridas só que eu comecei a ter poucos resultados nas corridas e aí por quê? porque eu não me dedicava mais às corridas então ali eu comecei a deixar de ser um patinador de velocidade pra ser esse patinador rebelde só que eu não tinha tantas condições pra me manter no patins no Revengers tinha também um time de hóquei e aí a Chris que é a mãe do Stuart e do Gavin é eles precisavam de um goleiro e eles falaram cara eu banco os seus patins eu faço as coisas mas a gente precisa de um goleiro então eu comecei a sair da corrida virei goleiro de hóquei pra começar a ter um pouquinho de dinheiro e continuar patinando só que aí foi um ano de hóquei eu cheguei a ser vice-campeão paulista com o Revengers a gente perdeu na final pro São Paulo só que de novo o que começou a acontecer eu era rebelde apaixonado pelo street e eu comecei com o dinheiro do hóquei que eu ganhava grana eu comecei a comprar os meus patins aí fui na Traxart eu lembro que comprei com o cheque da minha mãe comprei meu primeiro TXT Street aí fui trocando peguei um paranoide aí eu não parei entendeu aí o que que aconteceu chegou em 98 final de 98 a galera do Revengers falou cara o que que você quer pra você aí eu falei cara não eu vou seguir meu caminho aqui e vou fazer patins street e aí em 1999 eu comprei um primeiro patins bem top o El Ouro da Rollerblade e já em 1999 eu fui e competi o campeonato paulista em São Paulo e fui campeão paulista e foi quando eu conheci o Fabinho criancinha ele devia ter de 4 de 4 pra 5 anos com a mãe dele na Fiu It antiga Roller Brothers e aí eu fui campeão paulista e logo na sequência que eu fui campeão paulista eu pude ir pra Brasília e eu fui campeão brasileiro campeão brasileiro em 1999 numa categoria até 17 anos cara tipo antigamente pela confederação tinham vários tipos de categoria então eu fui campeão brasileiro em 1999 foi tipo assim ó cara muito muito rápido e nisso comecei a levar essa experiência lá pra Barueri já comecei a agitar o Daciel já começava a agitar todo mundo falando mano vamos começar aí era eu Sérgio Daciel e às vezes o Vandeco já colava com a gente eu Sérgio Daciel ia pro Viana pá e aí a gente começou a melhorar os patins Salomon e tudo e aí virou de 99 pra 2000 e aí a galera me zoava que eu participava desses campeonatos da confederação que era o campeonato da Tuca e tinha o campeonato da Asa tá ligado que a Asa era o bagulho mais louco de todos tá ligado e aí eu nunca vou me esquecer fomos num campeonato na Tracker eu e Daciel mano a gente vendo mano o Ângelo o Rosca os caras que a gente era muito fã o P.A. nossa só os caras o Tuba cara o Tuba era o amador ele tinha um quinto elemento o Tuba era o amador mais zica que eu via dava kind nas duas bases na parede e aí meu a gente ir lá cara tipo no nosso canto envergonhado nem trocamos ideia com ninguém e cara eu fui correr o campeonato da Asa tá ligado o cara que era campeão brasileiro e tudo e fiquei em último vocês podem acreditar que eu fiquei em último tá ligado eu falei mano fiquei indignado cara fiquei indignado fiquei em último e falei nossa mano que bagulho sinistro tá ligado tipo sinistro demais assim e aí na segunda etapa do Asa cara foi do inferno pro céu tá ligado eu peguei eu peguei e ganhei cara e foi em março de 2000 no mês 3 eu acho março deve ser eu sou meio ruim de mês e aí eu peguei e ganhei a categoria amadora tá ligado fui e ganhei na categoria amadora o Asa então é tipo assim eu meio que provei naquela época que o cara que corria os campeonatos da federação ele também era tão bom pra correr os campeonatos do Asa e aí aconteceu a primeira parte triste da minha história que eu peguei e ganhei o campeonato do Asa só que aí o que aconteceu o meu troféu não ficou pronto o Danilo Sacramento que hoje em dia é até ator da Globo e tudo mais ele é ele era né ele era o presidente dessa associação e aí e aí ele pegou e falou pra mim cara você pode vir semana que vem aqui eu ponho até seu nome no troféu muita gente me zoou porque tem o meu nome no troféu do Asa eles dizem cara como assim tem seu nome no troféu do Asa eu falo cara é porque eles me entregaram uma semana depois e aí eu fui lá na Tracker sozinho peguei o trem o metrô fui na Tracker pegar o troféu eles me entregaram o troféu e aí eu tava patinando na Tracker e tava dando uns coxcrew 540 de Staley Grab nossa naquela época eu dava uns coxcrew 540 que hoje em dia eu não chego nem perto tá ligado e aí a primeira parte triste eu rompi os músculos da minha perna tipo eu dei o coxcrew e abri um espacato na aterrissagem uma perna ficou em cima da plataforma e a outra perna desceu a rampa e aí eu simplesmente desapareci então isso a gente tá conversando da minha trajetória desde que eu ganhei o patins até o ano 2000 eu simplesmente desapareci do mês 3 do ano 2000 até janeiro de 2001 eu simplesmente desapareci tá ligado foi cabreiro e ainda quando fazia 6 meses eu lembro de uma coisa que é muito marcante pra mim fazia 6 meses eu andava com uma perna só porque romper os músculos da perna pra aquela época não é igual agora que você abre toda a tua perna costura tudo era bem difícil e eu não tinha uma condição de vida muito boa não tinha plano de saúde nem nada então eu fiquei dentro de casa não ia pra escola não fazia nada aí quando tava 6 meses da minha recuperação eu fui levantar o varal pra minha avó e eu fui andando com uma perna só e aí deu cãibra nessa perna eu pisei com a minha perna de novo e rompi os músculos da perna por isso rompi não rompi de novo mas danificou mais ainda o que já tava recuperado sabe perdi aquela recuperação de 6 meses e aí foi isso foi até hoje a pior contusão que eu tive sem dúvidas eu nunca quebrei nada andando de patins uma outra curiosidade bem íntima que eu vou falar pra vocês eu já quebrei esse pulso aqui que eu não tenho movimento olha duas vezes e eu vou falar bem rápido e resumindo duas vezes apanhando da polícia uma vez no protesto contra a Alca tá ligado em 2002 eu era punkzão doido queria anti-capitalismo e aí eu fui na Avenida Paulista e apanhei pra caramba da tropa de choque e quebrei outra vez esse pulso apanhando de novo da polícia que eu ia pelo matagal atrás da minha escola ver a aula de educação física porque tinha uma gatinha lá que eu gostava muito eu queria ver ela jogar vôlei aí um dia eu tava lá na grade e os meninos tudo saiu correndo eu falei vou sair correndo daqui pra que aí quando eu olho pra trás um policial com uma arma cara aí eu molecão tá nem aí só que lá vendiam droga tá ligado meu bairro era cabreiro e aí vendiam droga lá atrás da escola e aí eu desci coloquei a mão na cabeça assim e o putz o policial bateu um montão comigo com o cacetete e esmagou minha mão falei pra vocês que vocês iam ficar íntimos meus né falei que eu ia me abrir de amigo pra amigo e aí beleza então vocês entenderam toda a minha trajetória até o ano 2000 tá ligado até que eu rompi os músculos da perna e desapareci desapareci e aí eu voltei a patinar em janeiro de 2001 e como esse vídeo tá ficando muito grande eu vou ter que fazer ele por partes é então amanhã eu vou tentar soltar porque a internet onde eu tô é bem lenta amanhã eu vou tentar soltar vou tentar soltar esse todos na sequência certinho eu vou tentar soltar a parte 2 e eu acredito que a gente vai acabar indo pra parte 3 porque eu tenho muita história até chegar a 2010 então vocês entenderam onde a gente parou janeiro de 2001 cara e eu seguir essa história pra vocês da minha trajetória vocês vão dar muita risada cara porque é muito engraçado a partir de janeiro de 2001 como foi minha vida na patinação fechou e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo eu tô realmente me abrindo pra vocês e contando a minha trajetória na patinação tem muito assunto ainda pra eu falar é comentem aí o que vocês estão achando porque nem eu nem eu boto fé que eu vou estar sendo tão sincero com vocês e contando as curiosidades e as partes mais marcantes da minha vida fechou o que que uma quarentena não faz na cabeça do cara né mas é isso galera eu aguardo vocês até o próximo vídeo que é mais uma parte dessa minha trajetória até 2010 lançamento do meu Pro Model aqui no canal fechou é nóis até lá tá